Jolene, não tem afinador aí? Afina o violão aí pra gente, tá bom? Bom dia! Quero agradecer, antes de começar, eu quero agradecer, eu tô tão feliz de ter vocês aqui nessa manhã, muito obrigado, eu queria dar só um aviso, antes da gente começar aqui, porque eu sei que quando acabar o batismo, quem vai ter de crente pulando nessa piscina, vai parecer um Sesc, parece que nunca viu água na vida, então eu só queria dar alguma orientação pra você, por favor, antes de entrar, duchinha ali, lava o pé encardido, vamos fazer as coisas com ordem e indecência, e falar indecência, varoas, por favor, vão tomar cuidado, vamos vigiar esse biquíni, que aqui não é Instagram não, tá bom? Se você precisar de avental, é só pegar com a irmã ali, vamos começar. Em verdade, em verdade, vos digo, que aquele que não nascer de novo, não herdará o reino de Deus, aquele que é nascido da carne, é carne, que é nascido do Espírito, é do Espírito, hoje uma pessoa vai morrer nesse lugar, vai falecer nesse lugar e ficar aqui, quem? Essa tranqueira, isso aqui, que não vale nada, vai morrer hoje, aqui, pra quê? Pra dar lugar a nova vida, uma nova pessoa, que bonita a sua atitude, rapaz, eu tô tão orgulhoso de você, vamos lá, eu te batizo, em nome do Padre. Quando o senhor fala de morrer, é brincadeira isso aí, né? É morrer mesmo, morrer, é morrer, você tá aqui pra isso. Não, 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 pastor, sou muito novo pra isso, eu tenho planos pra 2016, deixa, deixa quieto, ó. Próximo! Ei! Rapaz, morrer é morrer pro pecado. Não sei nadar? Não, não, não. Ô, ô, próximo! Ei! Rapaz, você não foi no curso de batismo? Não, sou autodidata. Vamos logo, antes que eu me arrependa, tá? Eu te batizo, em nome do Padre! Ah, eu tive um revelamento agora, pá, foi, né, senhor? Aqui, quando o senhor fala de morrer, é que eu tenho que deixar as velhas atitudes pra trás? Isso! Acertou, miserável! Agora sim, agora é. Entendeu? Te batizo, em nome do pai, do pai! Ei, 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 ei! Que pagodinho que eu vou, tem que... Morreu. O grupo de WhatsApp, aquele... O gato da net. Já é. Morreu, tudo novo, né? Uma breja, só aqui, hum, hum. Eu tenho que pagar a conta do banco? Eu tava só um andinho pra caducar. Poxa, que vida é essa? Olha, posso respirar, ó? Hum, hum, não mais? Ah, 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 ah! Não posso fazer nada. Obrigado. Obrigado. Ô, senhor, que vida é essa? Eu prefiro morrer, eu quero é morrer. Eu quero morrer! Bom, bom! Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri